Tchê Uh Tchê Que coisa assim, que coisa assim Tô daqui tá, trago flow pra você Tenho tantos aqui, dá pra dar e vender Pego seu guarda-chuva que eu faço chover Quase não Tô das brincando de pique-escofe Escondendo a nota dentro de um burrito Eu sou brasileiro, elas me chamam de vinto Aumentando a fome eu vou ficando mais bonito Ganhando distância desses falsos amigos Gostinho Gostinho Tchê 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 O que é isso? O que é isso?